Gravação, mais uma vez, boa noite para todos, espero que todos estejam bem. Antes de começar a nossa aula... Agora sim, vocês estão me ouvindo, né? Então, boa noite para vocês, espero que todos estejam bem. Vamos começar a nossa aula, como é o aviso de sempre. Que todas as atividades síncronas e assíncronas poderão ser gravadas para a utilização restrita aos fins a que se destina a disciplina de Física ou Química A, facultando o seu aluno o seu direito de não ser gravado ou filmado mediante expressa manifestação. Além disso, é proibido a utilização dessas imagens sem expressa autorização dos seus participantes. Portanto, se vocês não quiserem aparecer na nossa gravação, por favor, me avisem, para que eu possa removê-los durante a edição do vídeo, tá bom? Então, hoje nós vamos começar a matéria nova. Nós vamos começar falando sobre a termodinâmica. Inicialmente, nós vamos tratar de algumas definições iniciais, bem como... Parece inocência, mas a primeira lei da termodinâmica, na verdade, não é tão primeira assim, que é a lei zero da termodinâmica, que tem a ver com a transitividade do calor. Muito bem. Fazendo um retrospecto das nossas aulas até então, nós vimos os modelos macroscópicos e microscópicos de um gás. Nos macroscópicos, nós vimos as leis empíricas, vimos as equações de Kleperon e Van der Waals. Nós vimos as implicações físicas que existem entre esses modelos, limitações e abrangências. Nós vimos também as consequências da equação de Van der Waals em termos de ponto crítico. E aí conseguimos determinar o princípio dos estados correspondentes, no qual você pode utilizar os valores de pressão, temperatura e volume críticos para determinar propriedades relativas ao gás em função do seu fator de compressibilidade. Então, esses foram os modelos macroscópicos. Já os microscópicos foram aqueles que nós vimos que têm a ver com uma quantidade grande, mas considerando, sim, as partículas dos gases. Então, nós vimos que uma partícula de um gás, dentro da teoria cinética, possui massa e possui velocidade. Nós também tivemos... Nós vimos como que a teoria cinética foi expandida para a distribuição de Maxwell-Boltzmann, agora considerando que as partículas do gás possuem velocidades diferentes. E também nós vimos, tanto nesses modelos, tanto nos microscópicos quanto nos clássicos, como que pressão, volume, temperatura e número de mols influenciam no comportamento do gás. Nós já vimos que pressão, volume, temperatura e número de mols são chamadas as variáveis de trabalho de um gás. Então, o que estudar gases tem a ver com termodinâmica? A gente viu, principalmente lá em teoria cinética, nós vimos que as partículas gasosas possuem uma energia própria. quer dizer, se ela possui velocidade, ela possui momento. Nós vimos que, no modelo cinético, as partículas jogam-se entre si e transferem momento uma para a outra. E nós vimos que isso tem a ver com a energia cinética média dessas partículas, e vimos que essa energia cinética média é igual a 3 meios de Kt. Essa letrinha K é a constante de Boltzmann. Portanto, esse movimento das partículas, a gente pode aproveitar para outras coisas, como, por exemplo, realizar um serviço. Então, o que seria o serviço nesse contexto? Seria realizar trabalho. Portanto, nós podemos colocar as energias que estão em todas as direções das partículas em uma direção só. Nós vamos ver que isso é propriamente a definição de trabalho. Além disso, há diversos outros tipos de trabalho que serão vistos ao longo da disciplina. Então, a gente vai ver trabalho de compressão e expansão de um gás, trabalhos que não são trabalhos que nós chamamos de PV, quer dizer, trabalhos de compressão ou expansão de um gás, como, por exemplo, trabalho elétrico. Então, uma fonte externa, uma reação química gera energia elétrica e essa energia elétrica gera trabalho. Portanto, vamos aqui observar primeiro quais são essas energias que podem se encaixar dentro de um sistema termodinâmico. Então, o primeiro deles, e nós já vimos, é a energia cinética, que é a energia que o objeto possui em função do seu movimento. Então, nós já sabemos, desde a física, que a energia cinética de uma partícula é igual a 1,5 de mv². Portanto, a energia cinética de uma partícula aumenta exponencialmente com a velocidade. Nós também temos a energia potencial, que é a energia que o objeto possui em função da sua posição sobre um campo de força. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que, dependendo do campo de força aplicado, então, imagine que nós temos, por exemplo, no eletromagnetismo, nós temos aí a formação de campos elétricos dentro de um capacitor. Então, o capacitor, ele é um componente na qual separa cargas, e aí o que acontece é que há a formação de um campo elétrico, um eletromagnético. Portanto, se nós inserimos uma carga qualquer, por exemplo, a carga de um elétron, vai existir uma energia associada tanto ao elétron quanto à atração que ele vai sentir pelo ânodo do capacitor. Então, o que vai acontecer é que vai existir aí uma energia dentro do campo elétrico que vai permitir que haja essa atração. Portanto, claro que a gente não vai ver exatamente isso dentro da termodinâmica, pelo menos não nesse curso, mas aqui o que nós estamos observando é que vai existir dentro da gravidade, dentro do campo gravitacional, vai existir uma posição. Então, vamos imaginar aqui o mesmo esquema que nós vimos no início desse semestre. Então, nós temos um objeto que sobe até o máximo, até um valor de altura máxima, que eu considerei isso como sendo H máximo. Em seguida, quando a altura corresponde à altura máxima, nós temos a conversão de energia, que é a energia cinética, se igual a energia potencial gravitacional. E nós vimos também que essa energia potencial gravitacional depende da massa do objeto, depende da gravidade, depende da altura que ele atingir. E aí, quando nós considerarmos a energia potencial, é uma energia que está relativa à posição em função de um determinado campo de força. O campo de força, mais uma vez, lê-se algum tipo de força que gera campo, como eletromagnético ou campo gravitacional. E daí, nós temos também a energia térmica, que é a energia que o objeto possui em função da sua temperatura. E aí, nós vimos também, nós já falamos isso nesse instante, que a energia cinética média de uma partícula depende da sua temperatura. Portanto, nós temos esses três tipos de energia que acabam por definir a energia total de um sistema. Nós não estamos considerando aqui as energias de nível quântico, porque quando nós tratamos da variação de energia a nível quântico, nós estamos tratando da equação de Planck, que é justamente essa expressão, que é a variação de energia entre dois pontos é igual a meio de N, que é a lua de partículas que absorve energia, H é a constante de Planck, e N é a frequência que o fóton vai estar na molécula. Portanto, nós não vamos avaliar aqui a quantidade de energia absorvida pela molécula por conta da interação com a luz. Claro que existe também uma formulação termodinâmica que considera os níveis microscópicos, que são energia de rotação, translação, rotação e de gap. Quer dizer, quando nós temos saltos quânticos, de um nível para outro, porque, segundo a teoria quântica, os elétrons, as partículas, só irão participar de um nível mais elevado caso haja aquela quantidade mínima de energia para que haja um salto. Então, por isso se chama de salto quântico. Portanto, nós vamos ver aqui os processos macroscópicos, quer dizer, os processos que envolvem pressão, volume, temperatura e número de mols. Portanto, essas energias que existem dentro de um sistema são transformadas entre si. Quer dizer, a energia cinética é transformada em térmica, que é transformada em potencial, que é transformada em cinética e assim por diante. E não é possível extrair energia de um processo anterior a esse. Quer dizer, sempre há uma relação de causa e efeito. Então, a causa tem que ser necessariamente menor que o efeito. Ou o efeito tem que ser maior que a causa para que possa ocorrer. Muito bem, mais uma vez eu peço para que tenham calma quando apresentar a parte matemática da termodinâmica. Como eu sempre falo, é nível demonstrativo, não há necessidade de saber, porque você pode pegar o livro, você pega lá o livro do Levine e está lá todas as derivadas, inclusive ali, não haveria necessidade de você sabê-las, certo? Então, as derivadas que utilizamos aqui na aula são todas para demonstração. Então, todas as observações de matemática aqui são puramente demonstrativas. Nós vamos, por isso mesmo, utilizar intensivamente o caldo diferencial. tanto em termos de derivadas parciais e totais, como também em equações diferenciais. Mas nada do outro mundo, nada que nós não saibamos manipular. E é importante também que nós vamos aplicar os modelos de gás estudados anteriormente, que, majoritariamente, foram os dois que estudamos, que foram o gás ideal e o gás de Van der Waals. Então, se vocês lembrarem das nossas primeiras aulas, quando nós tratamos sobre as leis empíricas, como, por exemplo, na lei de Boyle, o que a gente observa? Nós observamos pressão e volume, que são inversamente proporcionais entre si, cuja temperatura se mantém constante. Quer dizer, nós estamos aqui no processo isotérmico. Nós vimos, na lei de Charles, pressão constante, o volume diretamente proporcional com a temperatura. Guelosac, volume constante, pressão diretamente proporcional à temperatura. E, na hipótese de Avogadro, o volume é proporcional ao número de mols da substância sobre pressão e volume constantes. Perdão, pressão e temperatura constantes. E aí, o que significa isso na prática? Nós vamos ter processos que serão isobarcos, isocóricos, isométricos, isovolumétricos. Então, quer dizer, para cada processo que nós estudamos para as leis empíricas dos gases, vai existir uma correspondência de trabalho termodinâmica. E é isso que a gente vai ver agora. Então, quais são as leis das termodinâmicas? Normalmente, são três. Primeira, segunda e terceira. Mas, refere-se a quatro, porque a lei zero da termodinâmica não é exatamente uma lei, mas é uma constatação empírica. Certo? Tem a ver com a transitividade de temperaturas. Apesar da sequência, as leis das termodinâmicas não são cronológicas. Certo? Então, a termodinâmica não começou com a lei zero e não terminou com a lei terceira. Então, o que aconteceu foi que, na história, e ainda podemos dizer 1827, com Sadi Carnot, que escreveu um livro sobre as máquinas a vapor. Obviamente, nós estamos falando aqui do início do século XIX, nós estamos falando de revolução industrial, nós estamos falando também do poder que existia do vapor. Certo? Então, o vapor fazia justamente aquilo que um determinado número de pessoas não conseguia fazer, como puxar água, não somente água, mas centenas de litros de água por segundo. Ou então, fazer mover um barco, fazer mover um veículo, e assim por diante. Então, cronologicamente falando, a primeira lei da termodinâmica seria a segunda, certo? Na qual fala sobre a irreversibilidade dos processos da natureza. Certo? Depois é que se falou sobre conservação de energia. Apesar de que Lagosier, no século XVIII, já se falava sobre a conservação de energia em termos de reação química. E, mais pra frente, como dizia um professor meu, mais pra frente em mente, se falava da terceira lei. E aqui nós estamos falando, ali na virada entre o século XIX e XX, sobre a terceira lei da termodinâmica. Certo? Isso é importante, né? Pra gente, por quê? A gente pode aplicar isso tanto nas reações químicas, isso tem aplicações das mais vastas possíveis, que saem de um equilíbrio químico. Certo? O entendimento termodinâmico, por quê? Que, por exemplo, nós temos a formação da dimerização do óxido nítrico, do dióxido nítrico, que sai de um gás castanho para um gás incolor. Isso é um equilíbrio já extensivamente estudado e existe uma explicação termodinâmica pra isso. Certo? Ou então, como é muito comum na indústria, você tem as reações de redução metálica a partir de monóxido de carbono. Certo? Então, é muito comum você ter, em altos formas, ali pra lá, de 2.000 graus Celsius, você tem o óxido de ferro na presença de monóxido de carbono, formando ferro metálico mais CO2. Então, acho que aqui é 2. 3 aqui. 3 ali. Isso. 6. Certo. Então, veja que nós temos uma reação que nós vamos ver mais adiante se trata de reação extremamente espontânea e que é uma reação que ela é, em termos termodinâmicos, absorvente de energia. Portanto, quanto maior for a temperatura que essa reação ocorrer, maior vai ser a quantidade de material que vai, pelo menos, em termos termodinâmicos, ela vai produzir, aumenta a sua espontaneidade. Aí, você se pergunta, gente, mas ferrugem, óxido de ferro, é sólido. Ferro é sólido. Gente, o que é que a termodinâmica tem a ver com a vaporização da água? A água é um líquido e a água vaporizada é um vapor. Então, por que, então, tendo e sabendo que existem diferentes fases da natureza, por que que, então, a gente vai estudar os gases? Isso tem a ver muito com a história termodinâmica, porque quais foram as substâncias mais simples que se puder estudar? Justamente, os gases, ou os vapores. E, vamos imaginar, imaginei uma cozinha do século XIV, do século XV, e que o fogo possui dentro da cozinha um fator termodinâmico primordial, que é justamente o cozimento a partir do calor. Ou seja, o calor que surge da combustão da linha seca permite que o alimento seja mais palatável e com mais propriedades que, estando cru, não teria. Além do cheiro, aspecto, sabor, nós temos também a perenidade, quer dizer, a validade desses alimentos. Portanto, o estudante termodinâmico, como eu já falei para vocês, ao contrário de outras ciências, surgiu após a consolidação dos equipamentos com propriedades térmicas. a primeira lei a ser enunciada de fato não foi a primeira que eu já havia aventado a vocês, mas sim a segunda. O que a gente quer dizer com irreversibilidade ou reversibilidade? A capacidade do sistema, após um dado processo, ser regenerado no seu estado inicial. Então, utilizando ainda o exemplo da linha seca, quando você queima a linha, ela se torna cinza e você não consegue, ainda que você mantém as condições ideais para que ela forme uma linha, ela não vai voltar ao seu estado inicial. Então, isso nós chamamos de processo irreversível. Já o processo irreversível é aquele que ele pode retornar ao estado inicial, como por exemplo, a compressão de um gás e a expansão de um gás podem ocorrer em dois pontos de volumes diferentes e o sistema não vai ser alterado. E a primeira, digamos, a primeira aplicação de máquinas movidas a vapor aconteceu justamente ali no século, em meados do século 17, final do 17, começo do 18, em que Thomas Alvary, ele era ele era prefeito de uma cidade, acho que era prefeito de Londres, se eu não me engano. E o que ele percebeu? Ele percebeu que por conta da... justamente baseado nos estudos de Robert Boyle, ele percebeu que essa variação de pressão em volume causa ali a formação de um vácuo e esse vácuo diminuiu a pressão e permite o bombeamento da água de poços artesianos. Então, antigamente se utilizava uma coisa extremamente rústica, claro, mas não deixa de ser uma coisa engenhosa. Então, foi com Thomas Seyver que ele acabou por fazer uma distribuição gigante, claro, nós estamos falando aí de uma Inglaterra do Reino Unido do século XVII e XVIII, que era um país um tanto enfraquecido economicamente, mas, querendo ou não, isso era uma coisa muito importante. então, numa Londres do século XVII e XVIII, você ter essa canalização de distribuição de água era uma coisa revolucionária, para dizer no mínimo, certo? Então, aproveitando esses detalhes, esses insights, melhor dizendo, da lei de Boyle, ele acabou por fazer isso. Claro, ele era engenheiro, também levou outras pessoas com ele para fazer esse negócio. obviamente, ele não seria capaz de fazer isso sozinho. Aqui nós temos uma máquina térmica que é rústica, rústica no sentido de que não existe necessariamente uma transmissão de energia através de compressão e expansão de um gás. Nós temos simplesmente a formação de um vácuo, ainda que esse vácuo seja causado por uma diminuição de pressão, essa diminuição de pressão não redunda, não foi redundada necessariamente por compressão ou expansão externa. Foi através de uma fonte de energia que era uma caldeira. Mas, hoje em dia, o que nós queremos entender como máquina térmica? A máquina térmica é aquela que vai converter o calor que existe dentro das reações químicas. Nós vamos ver que esse calor eu acho que tem um nome muito importante que se chama de entalpia, quando nós consideramos a pressão constante do sistema. Então, o que vai acontecer? Havendo essa expansão energética muito forte de uma reação, como por exemplo de um gasolino, o que acontece é que a energia que existe nas reações químicas da gasolina, expansão interconvertida em CO2 e água, elas assim o fazem também liberando uma quantidade muito alta de energia. E essa energia é aproveitada justamente para que se mova o pistão que nada mais é do que um êmbolo móvel que vai se mover em função da compressão e expansão desse gás. E o que vai acontecer é que esse movimento ordenado vai transferir energia em energia mecânica energia química melhor dizendo das reações de combustão por exemplo. Então, vem da reação de combustão transforma-se em energia mecânica e essa energia mecânica é ligada diretamente ao virabrequim. Então, virabrequim é aquela peça do veículo que é toda cheia de irregularidades mas que na verdade são ligadas às válvulas, certo? Então, aquelas carenagens, aquelas irregularidades que existem no virabrequim nós chamamos de comando de válvula. Quer dizer, a válvula vai comandar a sua abertura ou seu fechamento. E é assim que acontece quando nós temos o virabrequim girando por conta da conversão da energia térmica térmico ou térmico-química ou termoquímica em energia mecânica ela gira justamente o pistão gira o virabrequim que por sua vez gira a ponta do virabrequim que é o motor. Então, o motor gira e esse giro do motor faz que as rodas girem por conta também da transferência de energia entre o cilindro do motor até as rodas. Então, grosso modo é assim que acontece com o funcionamento de um motor. Antigamente, quando se havia problema de partida do motor se falava em girar o motor. Certo? Então, quando se falava em girar o motor como a gente via naqueles vídeos antigos de automóveis ali no século 20, 1910, 1920, a gente vê lá o caboclo com a manivela na mão girando, certo? Que é o que? Que é justamente para dar partida. Todas as vezes que nós ligamos a ignição de motor nós estamos aí na verdade girando uma manivelinha que correspondia antigamente a girar o motor para que ele desse partida. Certo? Veja também que ao passo que o calor é transferido mecanicamente para o virabrequim nós temos aí um resfriamento do gás. Quer dizer, nós temos aqui cada seção desse motor existe também outros pistões mas cada pistão tem uma certa aplicabilidade. Então, nós temos a admissão que é esse lado de cá onde serão admitidos os gases que serão que entraram em combustão e depois nós temos a exaustão quer dizer a formação de CO2 e água saem por esse lado e o calor que foi formado ali dentro da câmara de combustão já foi aproveitado como energia mecânica. Por isso que a gente vê aquela fumacinha saindo da escape do carro. E existem vários tipos de motor um deles é o motor Stirling nada mais é do que um motor movido a vapor de água então o que nós temos dentro do motor Stirling nada mais é do que um ar que ele é resfriado e aquecido simultaneamente e esse calor de uma fonte externa irá expandir e por conta dessa expansão o gás vai se resfriar e simultaneamente ele vai se comprimir e esse movimento de contração e expansão gira a volante que seria o motor e o pistão sobe e desce gerando trabalho e expandindo o trabalho até a volante certo? vocês tem alguma dúvida alguma pergunta vocês querem comentar alguma coisa fique à vontade certo? então continuemos muito bem vamos falar de energia então energia hoje eu estava preparando outras aulas e eu estava vendo prazo principalmente para fundamentar 1 eu estava estudando sobre sobre a composição atômica da matéria então havia um filósofo grego demócrito que falava sobre o átomo ou seja a partícula indivisível mas não porque eles pensavam sobre a composição da matéria mas como eles tinham alguma ideia sobre o que era a matéria como um todo ele atribuía que a força vital de um corpo está associada ao movimento livre desses átomos da matéria então veja que nós estamos falando aqui do século quarto antes de cristo século quinto antes de cristo então são noções muito anteriores ao mesmo a própria ciência em si então muito se fala não somente dentro das ciências das ciências físicas como tudo mas na própria filosofia então nós temos desde Epicura até mesmo em autores mais recentes como Schopenhauer como Thomas Hobbes e tantos outros que falam sobre a energia então mas o que seria a definição de energia em termos físicos seria justamente a capacidade de realizar trabalho então você acorda de manhã acordou doente você não consegue fazer muita coisa porque sua energia está baixa ou seja sua capacidade de trabalho está comprometida com a doença seu corpo transferiu parte do seu metabolismo para tratar da doença ao passo que quando você acorda bem disposto pela manhã e acorda saudável você simplesmente está aproveitando ao máximo as energias que seu sistema metabólico está produzindo está ali oferecendo portanto no contexto da termodinâmica o intuito do estudo dos processos em gás é para que nós possamos aproveitá-los dentro do processo de compressão e expansão gasosa para que ele gere trabalho que eles façam algum tipo de trabalho e como você deve ter prestado atenção isso deve ter ficado claro quando eu expliquei como que o motor funciona certo então nós temos a admissão onde entra a mistura que irá entrar em contato com a fagulha de um com a fagulha da velha de admissão e aquela faixinha ela tem a energia necessária para que a reação de combustão ocorra e aí o que acontece nós temos a expansão do gás que faz girar o virabrequinho quando termina a etapa de expansão o gás se resfria que aí a mistura do CO2 e água e entra na câmara de na câmara de exaustão então primariamente dentro dos gases o intuito para a termodinâmica é aproveitar essa energia que esse processo gasoso oferece e na maioria das vezes o que a gente deseja ver nesse processo é a realização de trabalho em favor de uma propriedade que é mensurável o exemplo que eu fiquei para vocês sobre o torque mas beleza vocês podem imaginar até assim mas só eu consigo levantar objetos não é necessariamente uma substância gasosa então e aí e aí que entra justamente os processos entra o trabalho que não é PV é o trabalho que não é de pressão e volume que nós vamos falar no finalzinho da matéria termodinâmica então nós temos dentro do nosso metabolismo principalmente o metabolismo anabólico quer dizer de anabolismo de queima de energia nós temos as reações da ATP ADP 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 nossa isso é lá que eu trabalho ATP ADP e AMP então cada reação de formação ou de dissociação do ATP quer dizer adenosina trifosfato o número de fosfatos que saem na reação de hidrólise essa essa quantidade de energia vai ser refletida tanto na formação quanto na quebra dessa ligação e é essa energia que faz a gente viver então nós temos o metabolismo dos açúcares dos carboidratos nós temos o metabolismo das fibras nós temos o metabolismo das fibras proteicas melhor dizendo nós temos o metabolismo de outros tipos de elementos que a junção de todos eles nos faz viver então o Lavoisier já em 1760 eu acho ele já havia percebido que quando a gente inspira oxigênio e expira CO2 e água nós na verdade temos uma combustão correndo dentro de nós mas essa combustão é uma combustão controlada dentro da raça células então existem um sem número de enzimas nós temos a própria membrana citoplasmática nós temos a membrana celular nós temos os comandos que o DNA nos dá sobre as nossas células que impedem que esse calor que vem da da matéria dos alimentos nos transforme em uma tocha humana então tanto que mais adiante na teoria do calórico que é uma teoria já obsoleta já faz mais de 200 anos fala-se que a caloria é relacionada à quantidade de alimento portanto uma quantidade X de alimento gera tantas calorias por conta do calor que é utilizado para transformar essa quantidade de matéria de alimentos seja lá o que for em CO2 e água e essas energias podem estar ao longo de uma combustão como o caso da gasolina dentro de um motor nós temos combustão de outros combustíveis como diesel carosene de aviação carosene naval nós temos combustíveis que são a base de hidrogênio e oxigênio certo que são motores de combustão nós temos motores elétricos que em vez de utilizar uma reação a combustão utilizam a reação a eletroquímica e que essa reação eletroquímica gera uma diferença de potencial suficiente para que o carro ande e assim por diante então vamos falar sobre como que a energia pode fluir a energia pode ser transferida de duas formas de forma ordenada como o trabalho sobre uma massa ou de forma desordenada como o fluxo térmico entre dois pontos com diferentes temperaturas nós estamos falando aqui de calor nós estamos falando de trabalho na física o trabalho ele é dado por uma função uma função escalar quer dizer é justamente como que a força vai se encaminhar em função da distância então força é massa vezes aceleração que é em d2v sobre dta quadrado quer dizer a força ela é mais é do que o problema entre a massa e a aceleração de uma partícula e ds é o elemento de comprimento que a força vai acompanhar e aí a gente pode determinar que o espaço percorrido não é mais é do que o produto que a velocidade vezes o elemento de tempo então v também vai se tornar escalar portanto quando nós aplicamos o produto escalar de dta integral que a gente obtém que os módulos fv se multiplicam e nós temos aí um termo cosseno de teta então o que é que isso quer dizer na prática esse cosseno de teta imagine que nós tenhamos uma massa m que está se deslocando para a direita e aqui eu puxo uma cordinha eu estou evidentemente puxando então estou aplicando uma força na direção x então a pergunta é quanto de energia eu estou gastando para mover essa massa m do repouso até a distância que eu quero então quando a gente faz isso nós estamos fazendo na verdade uma decomposição de vetores portanto nós já temos a referência que é o eixo do x então nós temos um vetor na direção x e outro vetor na direção y então utilizando a regra do paralelogramo a gente consegue aí colocar os vetores então nós temos a força em y e aqui é a força em x certo? então a força aplicada em qualquer uma das direções tanto em y quanto em x vai depender do ângulo formado entre a nossa referência que é o eixo x e o ângulo formado portanto fd cosseno de teta então essa equação fundamental da física que permite que a gente entenda o que significa de fato o trabalho e sendo assim quando o trabalho de uma movimentação de uma massa depende da distância nós dizemos que o trabalho é uma função de caminho porque depende da distância percorrida pelo objeto quando nós tratamos de um sistema gasoso o que nós temos é que o comprimento que o gás vai percorrer é o comprimento L que corresponde a altura de um determinado volume normalmente é um cilindro e nós temos a área desse cilindro portanto nós temos um êmbolo móvel e esse êmbolo móvel vai comprimir ou vai descomprimir o que tiver dentro do sistema aqui nosso sistema é um sistema gasoso portanto ao passo que nós comprimimos um gás nós teremos um efeito ao passo que descomprimimos esse gás teremos um outro efeito e claro nós teremos sempre a nossa referência marcada para que não se tenha dúvidas portanto quando a gente faz o cálculo da integral de trabalho que nós temos de fato é somente F vezes D porque o ângulo formado entre a direção da força em relação a referência é 180 graus e cosseno de 180 graus é igual a 1 ou igual a menos 1 se a gente lembrar lá do ciclo trigonométrico o seno subindo e o cosseno correndo então nós temos o cosseno de 0 1 cosseno de 90 0 o seno de 180 menos 1 e o cosseno de 270 0 e aqui é 1 e assim por diante nós temos aí o ciclo de NP sobre 2 que vai se repetindo aliás 2P 2P sobre 1 que vai se repetindo ao longo do tempo portanto quando nós dizemos que o trabalho é positivo é porque ele está a favor da direção que nós definimos como positivo se for negativo sempre dizer que está na posição oposta daquela que nós definimos como positivo então tá então a gente viu como que funciona o trabalho dentro do sistema gasoso agora vamos pensar aqui como seria o calor dentro do sistema gasoso o calor nada mais é do que uma proporcionalidade de um fluxo esse fluxo é gerado através de diferença de temperatura em função da distância e a quantividade térmica ela é dada pela lei de Fourier em que Qx representa a quantidade de calor transmitida por unidade diária por segundo ou então DQDT que vai ser proporcional a esse diferencial aqui que nada mais é do que nós chamamos de gradiente então o que é um gradiente o gradiente é um tipo de operação matemática que é um tipo de derivada direcional ou seja é um operador de derivada em três dimensões então posso limitar esse gradiente em uma única direção e aí eu consigo observar como que aquela propriedade que eu estou medindo está variando com uma outra variável como por exemplo a distância então veja só aqui nós temos uma uma explicação um modelo matemático sobre a lei de Fourier veja que inicialmente forma-se um gráfico já conhecido nosso que é um gráfico de gaussiano e ao longo do tempo certo que existe o gradiente sendo formado vai se formando o que nós chamamos de estado estacionário ou seja a quantidade de calor que é transmitida entre dois pontos de diferentes temperaturas ela se torna linear ou seja nós podemos calcular a proporcionalidade entre o fluxo de calor e o gradiente de temperatura e isso nós chamamos de condutividade térmica ou seja a condutividade térmica me dá a capacidade de um material em reter ou não calor para um outro ponto uma coisa também importante entender pela termodinâmica é verificar o que a gente está estudando de fato qual é a parte espacial qual é a parte da matéria que a gente estuda claro a parte mais importante que interessa a nós é o sistema portanto o sistema é uma porção do universo então o que é cada coisa universo é tudo que existe sistema é uma porção do universo em estudo nós temos as vizinhanças que são a região de fronteira entre o sistema e o universo e nós temos também fluxos entre esses dois pontos do sistema para a vizinhança e da vizinhança para o sistema portanto entender esses conceitos básicos também é importante para a termodinâmica tratando sobre as unidades de trabalho e calor elas recebem as unidades de energia do SI do sistema internacional então lembrando que o SI é o sistema MKS metro quilo segundo ou seja comprimentos em metro massa em quilogramas tempo em segundos portanto quando a gente tratar de energia nós estamos tratando de Joule certo? nós já vimos isso mas costando a relembrar um Joule equivale a um Newton por metro que equivale a um quilograma por metro ao segundo ao quadrado então o que significa dizer isso? na prática se eu tiver uma massa de um quilograma se eu acelerar essa partícula a um metro por segundo ao quadrado eu tenho um Newton de força portanto a interpretação física da unidade Joule é justamente essa como nós estamos movendo um bloco em função da distância da aceleração vai exigir uma quantidade de trabalho esse trabalho é dado em Joule então eu acho que é importante a gente sempre relembrar esses conceitos então vamos ver aqui compressão então o que é uma compressão é quando nós temos a variação de volume de recipiente contendo gás negativo então nós estamos falando de variação de volume certo? então vamos fazer aqui uma condição que eu acho que é importante vamos dizer que o gás está com certo volume V vamos chamar de V1 então vamos colocar esse estado inicial para um volume V2 então o que a gente observa V2 menos V1 vou dizer V2 é menor do que V1 que afinal de contas o volume está menor do que V1 portanto V2 menos V1 menor que 0 logo como nós estamos tratando de pontos final inicial a variação de volume é igual perdão igual não menor do que 0 portanto nós temos aí uma compressão já a expansão é a recíproca imediatamente verdadeira vamos chamar de V3 então vejam que V3 é maior do que V1 maior que V1 portanto V3 menos V1 maior que 0 que implica dizer que dbV é maior do que 0 então nós temos aí a expansão de um gás e o processo no qual o volume não varia nós chamamos de V1 e imediatamente que a gente conclui que dbV é igual a 0 porque os volumes final inicial são iguais quando o processo não se expande ou não se comprime o volume é constante ou isovolumétrico tá então o que é um processo nós já vimos é justamente o que aquele sistema termodinâmico está sofrendo então nós temos vários processos nós temos o processo isotérmico isovarico e isoocórico e esse processo nós já vimos lá das leis empíricas o processo isotérmico é quando o processo ocorre sob temperatura constante quer dizer fixa a temperatura pressão e volume variam e a gente já sabe que essa variação é inversamente proporcional quando nós temos um processo isovarico nós temos aí um processo que ocorre sob pressão constante portanto quando nós temos a pressão constante nós já vimos isso que é justamente a lei de Charles o volume cresce proporcionalmente com a temperatura e no processo isovarico é quando nós temos um processo sob volume constante que é justamente a lei de Gay-Lussac em que a pressão aumenta proporcionalmente com a temperatura como vocês devem imaginar esses aumentos e essas compressões e expansões indiferentes a esse processo elas ocorrem em várias etapas certo? por que elas ocorrem em várias etapas? porque em termos matemáticos principalmente existe um problema muito sério em calcular essa integral 1 sobre t por que isso? porque qual é no cálculo da integral tradicional qual vai ser o ponto zero? consigo considerar aqui a linha n de zero que é justamente 1 sobre x dx a integral ln de x que varia de zero a t então como calcular esse tipo de expressão dentro desse gráfico? portanto a solução que se dá para esse tipo de integral é justamente utilizar pequenos processos porque a gente pode fazer uma aproximação por métodos numéricos claro esses métodos numéricos já são baseados em muitos algoritmos são coisas que já existem na literatura mas vamos imaginar que a gente consiga fazer tantos processos que consigamos colocar de ponto que a gente sabe exatamente qual vai ser a área abaixo da curva coisa que numa única etapa a gente não consegue obter justamente por uma limitação matemática então essa compensação entre pequenos espacinhos da área total menos a área sobre abaixo sobre a curva vai nos dar justamente essa área abaixo da curva então se eu dividir inúmeras vezes fazer esse processo inúmeras vezes eu tenho de V1 a V2 ou de V2 a V1 nós temos um processo ocorrendo seja de compressão ou seja ele de expansão aqui claro está exemplificada a lei de Boyle mas pode ocorrer também com outros tipos de processo então a gente vai ver que essas subdivisões tendem a um valor pequenininho e a gente calcula isso via derivada então falando agora sobre a lei zero da termodinâmica o que seria isso afinal de contas certo vamos imaginar que tenhamos um sistema que ele é chamado de isolado ou seja não permite troca nem de massa nem de calor ou nem troca nem desculpe troca térmica e que existam três objetos dentro desse sistema sendo que dois deles estão em equilíbrio térmico ou seja as temperaturas dos dois objetos são iguais então vamos imaginar um terceiro objeto TC que vai se aproximar junto de TA e TB então o que acontece é que o sistema formado entre TA e TB vai se reorganizar ao ponto de que vai se reorganizar ao ponto de que as suas temperaturas se igualarão a temperatura de TC então vamos fazer mais uma vez então observem que a cor do objeto representa também a sua temperatura quando a gente aproxima um do outro então a gente percebe que a temperatura dos três corpos se iguala certo? então essa é a lei da transitividade térmica se dois corpos possuem a mesma temperatura e a gente tem equilíbrio térmico a inserção de um terceiro corpo também colocará esse objeto em equilíbrio térmico agora com uma nova temperatura muito bem o que a gente pode aproveitar da lei Z da termodinâmica? a gente pode aproveitar justamente o princípio da transitividade de temperatura ou seja que o equilíbrio térmico ele é restabelecido dentro do próprio sistema sem nenhuma intervenção externa lembre-se que nós estamos falando de um sistema fechado perdão um sistema isolado um sistema fechado ainda permite transferência de calor calor nós estamos falando de um sistema isolado então o sistema isolado não permite nem troca de calor nem troca de matéria com isso a gente pode entender melhor que o equilíbrio térmico ocorre quando de fato esses objetos estão com a mesma temperatura então essa conclusão que parece óbvia mas é a conclusão primeira da lei Z da termodinâmica mas aí vocês podem perguntar tudo bem que o sistema sozinho restabeleça o equilíbrio térmico e assim todos os compostos possuem a mesma temperatura mas o que de fato causa esse equilíbrio térmico a primeira lei não consegue explicar voltando a lei de condutividade térmica nós temos a lei de Fourier que trata justamente do fluxo de calor em determinada direção certo veja aqui o fluxo de calor na direção x certo e as unidades de fluxo é de ouro por segundo certo que é igual ao watt é igual a quem é igual ao gradiente de temperatura e a proporcionalidade entre o fluxo e o gradiente é justamente a condutividade térmica portanto quando se atinge o estado estacionário você tem essa região se tornando linear como se tem um retângulo e o coeficiente angular que é formado entre esses dois nessa região linear é justamente a condutividade térmica então vocês tem alguma dúvida alguma pergunta por favor faça aí pra nós então o grande problema da lei zero da termodinâmica é justamente a incapacidade de perceber que a temperatura ela está vinculada com a energia cinética média das partículas mas só que a lei zero não entende que existe uma quantidade que nós chamamos de calor que surge de um gradiente de temperatura e que é esse calor que vai fazer essa transitividade térmica e consequentemente vai fazer esse restabelecimento do equilíbrio isso é uma coisa importante se entender porque nós vamos ter aí ao longo das aulas nós vamos falar sobre equilíbrio químico nós vamos falar também sobre o princípio de Le Chatelier que é muito interessante do ponto de vista termodinâmico e que explica muito bem certo como que o equilíbrio é estabelecido quando você move alguma das variáveis que está envolvida no equilíbrio e uma delas adivinha é o calor quando você tem diferentes temperaturas você tem o exlocamento do equilíbrio certo então esse equilíbrio já era previsto como o bom senso como a própria observação empírica permite e permitiu e permite até hoje perceber isso mas não é a Lei Zero que vai identificar a causa primeira justamente de quem permite esse fluxo de calor que nós vamos ver na próxima aula nós vamos falar obrigatoriamente sobre a primeira lei da termodinâmica a gente vai ver que essa quantidade é o calor e que calor e trabalha suas energias interconvertíveis e que dentro de um universo a sua energia total é constante nós chamamos essa energia total de energia interna então nós vamos ter vamos falar bastante sobre a primeira lei como que nós enunciamos a primeira lei vamos falar sobre a energia interna trabalho e calor e nós vamos falar também sobre os processos termodinâmicos que envolvem a primeira lei então nós vamos falar bastante sobre isso na próxima aula certo? alguma dúvida? alguma pergunta? por favor se a gente tiver alguma coisa para falar fique à vontade então vamos aqui para lá agora vamos lá Obrigado.